Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD pra subir adrenalina Pela jama funda, pela jama funda, pela jama funda, potei teto Pela jama funda, pela jama funda, pela jama funda, potei teto Ela já não vanda, ela já não vanda Pincada de quatro Pincada de quatro Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do rei de janela Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD, pra subir adrenalina Pra lá chamar fundo, 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 pra E W7 Partiz, aperta o play, aperta o play